Benefícios, tecnologia e inovação para governador Vladares. Esses são os objetivos da parceria realizada entre a Univali, Universidade Vale do Rio Doce, e uma startup que busca outras empresas do segmento voltadas ao desenvolvimento social. A Vivian Dias conversou com os representantes da universidade e de uma startup, né? E vai contar detalhes pra gente, Vivian. Tudo bem com você? Oi! Oi, Nico! Olha só, hoje nós vamos falar sobre uma parceria entre a Univali e a 205 Ventures, que é uma startup que ajuda outras startups a se desenvolverem em governador Vladares. E isso traz vários benefícios para o município, viu? Mas quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é Romulo Coelho, ele já está aqui ao meu lado, o presidente da Fundação Percival Farqua. Começa falando pra gente que benefícios são esses, né, que as startups podem trazer para governador Vladares. Obrigado pela oportunidade. Os benefícios são inúmeros, porque a Venture é pra trazer 30, 40 startups pra nossa cidade. Isso traz desenvolvimento, traz tecnologia, traz inovação, oportuniza as pessoas que têm uma boa ideia a desenvolver a sua startup, que mais tarde vai ser uma empresa. E a Venture é uma associação da Univali, do Galpão 205 e da FCJ, que é uma empresa nacional, mas com atuação hoje já no mundo todo, de fomento de startups. Então nós começamos com o suporte de uma empresa de experiência internacional em fomento de startups. E a importância das startups é que elas trazem tecnologia, trazem inovação, trazem desenvolvimento. E esse é o papel da universidade, é o papel da Univali, cuidar da comunidade. E agora cuidando da comunidade nesse sentido, trazendo desenvolvimento, trazendo emprego, trazendo renda, trazendo tecnologia, trazendo inovação pra cidade. Então a gente tem uma expectativa muito boa na Venture, por esse conjunto de startups, que com certeza vai transformar a nossa cidade num polo de desenvolvimento e inovação. Ok, muito obrigada, doutor Romulo. Agora nós vamos conversar com o Márcio Souza, ele é responsável por uma das startups. Fala pra gente, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala pra gente, por qual startup você é responsável, o que ela faz, qual é o objetivo? Ah sim, eu sou pesquisador da Sigma Solutions, né? Nós somos uma startup na área médica, nós desenvolvemos soluções em análise de dados e também em equipamentos médicos inteligentes. Então a gente quer transferir o conhecimento médico de excelência pra um equipamento que vai atender regiões remotas do país. E como é que surgiu essa ideia? Ah, surgiu no meu doutoramento. Eu fui pra Califórnia e lá é o, como se diz, o Vale do Silício, não é verdade? E a gente começou a ver essa realidade, viu que a pesquisa consegue transformar em equipamentos, em soluções pra melhorar a vida do cidadão. Então veio daí, eu voltei cheio de gás e fui abraçado por esse espaço maravilhoso aqui. Perfeito, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Nico, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian.